Dica ninja chegando na área e na aula de hoje você vai aprender como fazer PROC V no Power BI. Exatamente isso, você vai aprender a forma correta de usar a função tão conhecida lá no Excel, aqui no Power BI. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta aula. Aqui quem fala é Clérides Nascimento, do canal Ninja do Excel e do blog ninjadoexcel.com.br. Essas duas plataformas que pertencem ao grupo ninja. E hoje você vai aprender como fazer PROC V aqui no Power BI. É bem simples e eu vou te mostrar de uma maneira super didática de como fazer isso. E para começar eu vou importar uma base de dados que inclusive está disponível para download para que você possa estar acompanhando junto com a gente. É uma base do Excel. Portanto eu vou clicar aqui em importar dados do Excel. Vou lá onde está minha base, vou clicar sobre ela e vou abrir. Essa base de dados, ela possui simplesmente duas tabelas. Essas são as tabelas que nós vamos usar aqui nessa aula, tá? Será essa aqui de clientes 2 e vendas 1. Eu posso clicar, nesse caso especificamente, em carregar. Por quê? Porque eu já deixei as bases de um jeito que a gente não precisa estar fazendo o tratamento delas. Mas você sabe que via de regra você deve clicar aqui em transformar dados. Para verificar tudo o que precisa fazer ali no Power Query, tá? Mas nesse caso especificamente você pode vir aqui direto para carregar. As bases estão sendo carregadas, elas vão aparecer aqui do ladinho em Campos. Pronto, estão aqui. Eu vou simplesmente dar dois cliques para tirar esse número daqui e deixar só clientes e vendas. E já vou te explicar o que é que nós vamos fazer. Só que antes disso, não deixe de inscrever-se nesse canal se não for inscrito. Tocar no sininho de notificações para ser notificado. Sempre lançarmos alunos novos por aqui, curtir o conteúdo, comentar e compartilhar. Beleza? Vamos aqui, vamos em dados e vamos conhecer nossas bases de dados. Em clientes, você tem os dados do cliente. O ID do cliente, a empresa que ele trabalha, o nome dele, o e-mail, o sexo, a data de nascimento, o estado civil. Aqui em vendas, você tem algumas informações, entre elas o ID do cliente. Porém, nesse caso especificamente, você não tem o nome do cliente nessa base de dados. E não seria um problema, porque simplesmente por conta dos relacionamentos, a gente teria essa informação. Se você vir aqui em modelo, você pode fazer uma relação entre o ID do cliente daqui e o ID do cliente daqui. E aí você já teria essa informação. Mas eu vou excluir esse relacionamento, porque imagine que em algum projeto seu, você não conseguiu fazer uma ligação entre uma tabela e outra. Nesse caso, como nós temos simplesmente duas tabelas, é super simples de fazer. Mas aí você poderia ter várias tabelas, precisaria ligar uma tabela com outra para buscar uma informação. E aí você não está conseguindo fazer, porque ela não tem nenhum tipo de ligação que você possa fazer. Nesse caso, você pensou o seguinte, opa, eu não consigo fazer uma ligação com determinada tabela, com essa daqui. Porém, se você fizer um PROC V aqui no Power BI, e buscar o nome do cliente para essa base, você consegue atingir seu objetivo. Tá certo? Então eu trouxe duas bases, simplesmente para ficar didático para você. Não trouxe nenhuma base a mais para te mostrar esse exemplo que eu criei, para poder ficar bem didático e você entender exatamente o que a gente quer. É verdade que nós poderíamos fazer esse PROC V com o relacionamento que a gente fez. A gente poderia mesclar consultas lá no PowerCred e chegar nesse resultado. A gente já tem vídeo, inclusive, sobre isso. Mas eu quero te trazer uma maneira diferente, é por isso que eu te trouxe para cá. Então vamos lá. Nessa tabela, você vai fazer o seguinte. Você vai clicar aqui, página inicial, nova coluna. Porque de fato vai ter uma nova coluna aqui. E essa nova coluna, eu vou dar o nome de nome do cliente. Agora, eu vou abrir a função lookup velha. Olha só, ela está aqui. E o que ela nos diz aqui? Ela recupera o valor de uma tabela. Ela faz exatamente o PROC V. E os argumentos estão aqui para que você possa escolher. E aqui nos argumentos, olha só. Ele começa pedindo o resultado da coluna. O que é que você deseja retornar? Ah, eu desejo retornar o nome do cliente. Em que tabela está o nome do cliente? Está na tabela de clientes. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui, nome. Porque eu sei que aquela coluna de resultado que eu quero retornar está com a palavra nome. Então, nome e da tabela clientes. Então, essa é a tabela que eu quero retornar. Essa coluna, na verdade. Coluna nome da tabela de clientes. Vírgula. Aí é o seguinte. Ele vai me perguntar agora qual que é a pesquisa que eu quero fazer. E essa pesquisa, ela vai estar nessa tabela de clientes. Inclusive, quando você coloca a vírgula e vai buscar as informações, ele só te retorna informação dessa coluna que você retornou anteriormente. Então, como que você vai fazer essa pesquisa? Eu quero retornar o nome, mas baseado na pesquisa de ID. Então, ID clientes. Vírgula. Essa coluna de ID clientes, lá da tabela de clientes, ela deve ser comparada com qual coluna da tabela de vendas? Com essa coluna aqui, ID cliente. Então, eu vou colocar ID cliente da tabela de vendas. O que é que ele vai fazer? Ele vai lá na tabela de clientes, vai na coluna de ID e vai verificar, por exemplo, ID 14. Aí ele vai chegar aqui e verificar também esse ID 14. Então, ele vai comparar as duas situações e vai dizer, nessa linha, eu tenho que retornar o nome que está na linha 14 da coluna de nome de clientes. Então, basicamente é isso que ele faz. Você ainda tem um último argumento, que é um resultado alternativo. Você pode ver que ele coloca mais opções de pesquisa que você pode fazer, mas aí você pode pular direto aqui para esse resultado alternativo. Que eu acho que nesse caso nem vai ser usado, mas eu poderia colocar assim, ó, cliente não encontrado. Caso ele não encontre o cliente, em vez de deixar um espaço vazio, ele vai colocar exatamente essa frase, vai ficar super legal. Nesse caso, especificamente, eu acredito que não vai ter essa situação, mas se ficar, é isso que vai acontecer. Vou pressionar a tecla Enter e olha só, a nossa coluna sendo preenchida. De forma simples e rápida, nós conseguimos fazer esse PROC V. Então, fica super simples de você fazer o PROC V, vejo que é super rápido e muito fácil de fazer. Nesse caso, especificamente, você não precisaria fazer um PROC V, você poderia fazer um relacionamento entre elas, que seria até mais performático e muito mais interessante. Mas, em casos que você não consegue fazer o relacionamento, essa é uma alternativa super legal. Você também poderia fazer mesclando consultas lá no Power Query, como eu te falei. Mas, às vezes, você não identificou essa situação lá no início do projeto. Você já está aqui, então, usar o Lockup Value, ou seja, o PROC V, aqui no Power BI, vai te ajudar demais. É isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, não deixe de se inscrever no canal e clique também no link da descrição para matricular-se no nosso curso de Power BI. É isso mesmo, clica no link agora e você vai ser direcionado para a nossa página de cursos. Lá você tem cursos de Power BI, de Excel, de planilhas Google, VBA, Word, PowerPoint, enfim, uma variedade de cursos, tudo com uma didática excepcional, material para você baixar e acompanhar juntamente com o professor, suporte as suas dúvidas e certificação ninja do Excel. Não perca tempo, clique agora, te espero lá, forte abraço e até mais.